O começo de jogo do Campo Morão foi avassalador. Primeiro, Malcom, com categoria, colocou o time em vantagem, 1 a 0. Com o apoio da torcida no Belim Carolo, Vitor fez o segundo do Campo Morão, 2 a 0. E no rebote do goleiro, Vitor fez o segundo dele, terceiro do Campo Morão. Na segunda etapa, Nardinho recebeu para fechar a conta. Campo Morão, 4, palma, 0. Campo Morão.